Música Calma cara, calma que seu pai tá vendo tudo aí ó, muita calma Música Música Vai lá Cabelo, tem tempo ainda velho Música 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 Vai lá Cabelo Música Tentativa de contar de mim Calma Cabelo, calma, vai lá Fechou a última manobra aí do Rodrigo Música 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 Paulo Índio! Foi lá, Índio! Backside Crooked na caída! Vamos lá, Paulo! Backside Crooked na caída! Vai lá, Paulo! Tem muito tempo ainda, velho! Backside Crooked na caída! Isso aí, Paulo! Vamos lá, velho! 15 segundos aí, velho! Tentativa de largo frito pra fora da savana! Vai lá, Paulo! Tentativa de trisíx pra fora da savana! Última manobra aí, hein? Baixa o sonho, velho! Vai lá, Paulo! Tentativa de rox de frona caída! É isso aí! Essa foi a apresentação do Paulo, mais conhecido como Índio! Palmas para o Paulo! Ninguém bate palma aí! É isso aí! Agora vem outra cabeça aí! Um tal de Davi, cara! Vai lá, velho! Valendo! Vai lá, velho! Vai lá, velho! É desse jeito! Vai lá, velho! Tenta eitenta pra fora da savana! Tenta eitenta pra fora da savana! E, de repente, ele fazia até um rap! Última manobra aí, Davi! Aham! Valendo a fita! Cê tá acredito! Quanto tem que ser? É chão! É perfeição! Vai ver! Flip na quarter! É isso aí! Essa foi a volta do Davi! Baixa! Pablo, prepara aí! Valendo, Pablo! Ô, parando essa vana de olho Tentativa de reflito Vamos lá, Pablo Defende a tua raça, velho Vai lá, Pablo, calma Tentativa de chove te vira fora dessa vana Tentativa de reflito Vamos lá, Pablo Te joga, velho 15 segundos aí, velho Tentativa de chove te prepara dessa vana Vamos lá, Pablo Última manobra, velho Ô, é isso aí, Pablo Essa foi a volta do Pablo Aê, mentirinha, valendo Vou livrando essa vana E a tempestade sempre aprovado Te sou homem e não te guarde De Deus me guarde Pois eu sei que ele não é neutro Tentativa de Bob Sobret na 40 Vamos lá, Rodávio Pegue, Vicks, 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 tentativa Vamos lá, Rodávio Vinte segundos, velho Vai lá Tentativa de fake Vamos lá, Rodávio Última manobra aí, velho É isso aí, essa foi a volta do Rodávio Jeliton I'm chilling in Chile Big up the family Sizzle from out of Jamaica Live in Santiago Hey Chile Big up the family Sizzle from out of Jamaica Live in Santiago Be as strong as a lion Even as an elephant Listen up In the